Ontem nós nos despedimos com lágrima nos olhos Ontem nós nos despedimos com lágrima nos olhos Eu te amo, eu te amo E não esperava esse adeus Se tudo estava certo entre nós, meu amor Sei de tudo, das histórias que foram contar pra você Mentiras de alguém que inveja nós dois Ontem nós nos despedimos com lágrima nos olhos Ontem nós nos despedimos com lágrima nos olhos Você devia acreditar em mim um pouco mais Amar sem medo, pois você ainda sabe muito bem Que eu te amo mais que tudo A felicidade virá Não vamos chorar outra vez, meu amor Ontem nós nos despedimos com lágrima nos olhos Eu te amo, eu te amo E não esperava esse adeus Se tudo ia certo entre nós, meu amor Sei de tudo, das histórias que foram contar pra você Mentiras de alguém que inveja nós dois Ontem nós nos despedimos com lágrima nos olhos Ontem nós nos despedimos com lágrima nos olhos Tchau 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 Tchau